Olá pessoal, muitos atores ficam famosos muito cedo e depois desaparecem ou ficam irreconhecíveis. Quer saber como estão hoje as assustadoras irmãs gêmeas do Iluminado ou a Samara do Chamado? Acredite, é tudo muito diferente das suas expectativas. Vamos lá. Mas esses dois aqui todo mundo conhece com certeza. São a Carmen e o Juni do Pequenos Espiões. A propósito, para Alex Vega, que interpretou sua irmã, esse foi o primeiro grande papel em um filme. E foi um sucesso incrível. Vale ressaltar que a garota fez todas as cenas sem a ajuda de dublês e também gravou seus próprios vocais para a saga de espionagem. Não é nenhuma surpresa que ela foi logo convidada para cantar na Broadway. Uns anos depois, a Alexa ficou quase irreconhecível. Ela clareou os cabelos, mudou o penteado e parecia ter se tornado uma garota completamente diferente. Mas algo permaneceu inalterado. Ela ainda atua em filmes e canta regularmente para seus papéis. Se houvesse no mundo um prêmio cinematográfico para o ator mirim mais fofo, então esse carinha definitivamente levaria algumas estatuetas. Quando Jonathan Lipnick contracenou com Tom Cruise nesta cena de Jerry Maguire, ele tinha apenas seis anos de idade. O adorável garoto foi notado por produtores de elenco e logo foi convidado para a equipe do filme Stuart Little. Jonathan está agora na casa dos 30. Você consegue reconhecer aquele garotinho de óculos nesse cara crescido? Pois é, o ator mudou muito, mas continua atuando em filmes. Porém, ele não fez mais grandes papéis que ficaram na memória dos espectadores. Harry Mellon era tão perfeito fazendo o Duda Dursley em Harry Potter que era muito difícil imaginá-lo em qualquer outro personagem. Sim, o papel na saga poteriana foi um verdadeiro trampolim para o ator, mas ele não parou por aí. O britânico entrou para uma escola de teatro e depois para a Academia de Arte Dramática de Londres. Você acha que esse cara nunca conseguiu se livrar daquela imagem de adolescente gordinho travesso, como costuma acontecer com as jovens estrelas? Nada disso. Quando o ator apareceu na série popular de TV O Gambito da Rainha, nem mesmo os fãs de Harry Potter o reconheceram imediatamente. Com este papel, Harry efetivamente provou que ele realmente tem talento. Então, com certeza, o veremos em outros papéis interessantes. Esta é a Juliana Rosé Muriello, que protagonizava a série infantil de TV Lazy Town quando tinha 13 anos. A imagem de Stephanie, um adolescente alegre de cabelo rosa, combinava perfeitamente com ela. Mas, infelizmente, a atriz teve a chance de atuar apenas nas duas primeiras temporadas. Na terceira e quarta temporadas, a Juliana foi substituída por outra garota. Isso porque ela tinha ficado com a aparência de mais velha. Mas, para que se desesperar, né? A atriz provavelmente tinha um monte de propostas de trabalho à sua disposição. No entanto, depois do sucesso retumbante de Lazy Town, quase não se falou mais sobre a Juliana. Dizem que agora ela leva uma vida reservada, que recentemente se formou em medicina na Universidade da Califórnia e que não tem planos de atuar mais. Por outro lado, sabe-se que a garota ganhou cerca de 2 milhões de dólares em Lazy Town. Então, por enquanto, ela definitivamente pode relaxar. A jovem Taylor Momsen começou com uma participação especial em O Grinch, depois apareceu em Pequenos Espiões e na famosa série de TV Gossip Girl. Ela mudou mais e mais a cada papel, mas todas essas metamorfoses não se comparam com as que aconteceram com ela depois dos 18 anos. Um belo dia, Taylor anunciou que estava abandonando a carreira de atriz, embora ela fosse muito promissora. Em vez disso, ela tingiu o cabelo de loiro platinado, passou sombra preta nos olhos e foi cantar rock. E deu muito certo. Sua banda, The Prairie Reckless, assinou um contrato com a grande gravadora e lançou seu quarto álbum de sucesso este ano. Você reconhece essa doce menina? Sim, esta é Lucy Pevence das Crônicas de Nárnia. Ela foi interpretada pela britânica George Henley, que naquele momento era um pouco mais velha que a personagem. Naquela época, a garota era parte de um círculo teatral escolar, onde o diretor de elenco do filme topou com seu talento. Mais uma vez, um futuro promissor, um sucesso retumbante e uma terra-idade e enormes bilheterias. Mas será que a George conseguiu aproveitar o momento para construir uma carreira? Sim e não. Por um lado, ela continua interpretando papéis diferentes em filmes de baixo orçamento e até tentou ser diretora. Mas aos 26 anos, ela ainda não conseguiu escalar ao topo de Hollywood. Essas são as gêmeas lendárias do filme de terror O Iluminado, das quais várias gerações de crianças tinham um medo terrível. Elas foram interpretadas por Lisa e Louise Burns, que tinham 12 anos na época. As meninas chegaram ao set por meio de um casting aberto. E sabe o que é mais incrível? Este é o único papel cinematográfico na vida das gêmeas. Elas não atuaram em filmes antes do Iluminado e não se dedicaram a isso depois, embora provavelmente tivessem boas perspectivas. E sim, hoje elas têm mais de 50 anos. Lisa tornou-se filóloga e sua irmã microbióloga. Elas ainda são inseparáveis, assim como eram quando crianças. E às vezes as irmãs Burns vão a encontros de fãs que gravam vídeos engraçados juntas, falando em uníssono, exatamente como no filme. E aí, ficou com medo? Essa loira com certeza será reconhecida por todos que assistiam ao canal da Nickelodeon nos anos 2000. Sim, esta é a Addie Singer, da série de TV Normal Demais. Ela foi interpretada pela jovem Emma Roberts. Aliás, o sobrenome dela não é coincidência. A lendária Julia Roberts é tia da atriz. Na verdade, isso determinou o caminho da jovem estrela. Praticamente desde o começo, ela andava constantemente pelos pavilhões de filmagem e se animou para fazer um filme. Mais de 15 anos se passaram. E onde anda a Emma agora? Bem, ela ainda não é tão famosa quanto sua tia, mas ela também não parou de atuar. Por exemplo, ela fez dois papéis brilhantes em American Horror Story e também fez o papel principal na série de televisão de Horror Scream Queens, que ridiculariza os clichês dos filmes de terror. Diga a verdade, você assistiu Crepúsculo? Seja sincero, não contaremos para ninguém. Na última parte da saga, os produtores tinham uma tarefa difícil, mostrar rapidamente o crescimento de Renesmi, a filha da Bella e do Edward. Eles acabaram decidindo não procurar atrizes parecidas para as variadas cenas e simplesmente usar efeitos especiais. Mas uma das atrizes que fez a Renesmi foi a Mackenzie Foy, que mais tarde apareceu como a filha do personagem do Matthew McConaughey, em Interestelar. Sete anos se passaram desde então e ela continua conquistando Hollywood com sucesso. Em 2018, por exemplo, a atriz conseguiu o papel principal em O Quebra-Nozes e Os Quatro Reinos. E no ano passado, fez um papel dramático em um projeto com a Kate Winslet. Outra personagem absolutamente icônica é a Vandinha, da comédia Família Addams. O filme já tem uns 30 anos, mas todo ano, no Halloween, você vê uma garota com duas trancinhas pretas. A personagem foi interpretada por Christina Ricci, que foi notada pelos produtores um pouco antes no filme A Minha Mãe é uma Sereia. E eles acertaram no alvo. Pronto para ver como está a Vandinha agora? É, se não tivéssemos contado, você não a teria reconhecido. A Christina, amadurecida, sem o penteado icônico, não é nada parecida com sua personagem. E por falar nisso, ela tem bastante sucesso no cinema. Ela constantemente faz papéis em vários projetos e até é dona de sua própria produtora. Você sabia que os diretores adoram filmar com gêmeos em programas de TV infantis? E tem sentido. Assim, um ator pode ser facilmente substituído por outro a qualquer momento. Pelo menos foi isso que disseram Dylan e Cole Sprouse, que no passado eram verdadeiras estrelas da TV americana e os principais atores da série Zack and Cody, gêmeos em ação. O engraçado é que na série os irmãos tinham temperamentos muito diferentes. O personagem do Dylan era um brincalhão e o do Cole era um nerd. Mas quando os caras cresceram, seus papéis parecem ter mudado. Só que na vida real, Cole continua sua carreira de ator e até participou da série Reveldale na Netflix. Dylan, por outro lado, atua exclusivamente em filmes independentes e fabrica sua própria cerveja nos subúrbios de Nova York. Enquanto o mundo inteiro espera pelo lançamento da quarta temporada de Stranger Things, vamos lembrar da sua estrela principal, Millie Bobby Brown, que fez A Garota Chamada Eleven. Na época da estreia, a atriz tinha apenas 12 anos, mas isso não a impediu de receber um monte de prêmios de adultos e ganhar um exército de fãs. A propósito, três anos antes, ela estrelou na série de ficção científica Once Upon a Time in Wonderland. Mas o grande público não a notou muito. A saga Stranger Things ainda está inacabada, mas Millie Bobby Brown já está irreconhecível. De uma criança magrela com a cabeça raspada, ela se tornou uma jovem elegante que estrela nos blockbusters mais legais de fantasia e define as tendências da moda. Todo tipo de estrelas saíram da Disney. E aqui está uma delas. Esta é a jovem Zendaya, que estrelou a série de TV no ritmo por três temporadas. Bem, você provavelmente já sabe como ela está agora, afinal, essa é uma das principais estrelas de Hollywood hoje em dia. Sem brincadeira, ela tem 104 milhões de seguidores no Instagram. Depois da Disney, Zendaya estrelou algumas partes da saga do Homem-Aranha, mas a verdadeira popularidade veio depois de seu papel na série Euphoria. Por ele, a atriz até recebeu um Emmy. Agora, ela está filmando para a Netflix e está praticamente se afogando em propostas publicitárias e novos contratos. Peraí, você ao menos sabe como era a aparência da Samara do chamado? Ninguém realmente a viu por trás daquela confusão assustadora de cabelo e de um monte de maquiagem. Se bem que havia algumas cenas com seu rosto humano. A atriz que interpretou a garota amaldiçoada se chamava Dave Chase. Naquela época, ela tinha 12 anos e aquele nem foi seu primeiro papel no cinema. Desde então, o currículo da atriz cresceu muito, mas a imagem da garota assustadora com longos cabelos negros, infelizmente, ainda não foi superada por nenhum outro papel. Apostamos que, há 15 anos, o lucro dos estúdios de dança em todo o mundo disparou. Tudo graças ao famoso filme Ela Dança, Eu Danço, que foi lançado em 2006. Muitos se lembrarão dele pelo par espetacular de Channing Tanton e Jenna Dewan. Mas havia outra personagem legal no filme, a irmã mais nova do protagonista, interpretada por Alison Stoner. Alison era uma dançarina de sucesso e, quando apareceu em Ela Dança, Eu Danço, já tinha dançado com Missy Elliott, Eminem e Will Smith. Mas onde ela anda agora? A atriz mudou. De um adolescente, ela passou a ser uma garota estilosa de cabelo rosa. Quase nunca atua em filmes. Mas sua carreira no mundo da dança deu certo. A garota dá aulas de hip-hop em Los Angeles e continua a arrasar no palco com artistas legais. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis. Fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.